Saudações, colegas advogados, bem-vindos à videoaula sobre advocacia digital, a prática, os aspectos relevantes sobre a Lei 11.419, de 2006, e o peticionamento eletrônico. Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a base, o fundamento jurídico desse arcabouço tecnológico que está diante de nós, advogados, e de todos os operadores de direito, que é o processo judicial eletrônico. Então, antes de iniciarmos realmente a prática, antes de sabermos como lidar com o sistema em si, é necessário que saibamos a base jurídica, quais as normas que regem toda essa prática em que os operadores de direito estão envoltos. O processo judicial virtual tem como base legal a Lei 11.419, de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, inclusive alterando dispositivos do Código de Processo Civil. A medida provisória 2.200, de 2001, que instituiu a ICP Brasil. O que vem a ser, vamos abrir um parênteses para o que vem a ser a ICP Brasil. A ICP Brasil significa a infraestrutura de chaves públicas do governo federal. Essa medida provisória, ela vem a regulamentar a infraestrutura ICP Brasil, que se trata também de um comitê que rege toda a tecnologia adestrita à certificação digital no Brasil. E ela também foi uma das primeiras normas no Brasil que trouxe a validade jurídica dos documentos eletrônicos, ou dos documentos assinados digitalmente com o uso dessa tecnologia do certificado digital. E nós temos também as resoluções e portarias que cada tribunal estadual ou federal, em suas respectivas jurisdições e administrações, editam, que vem a reger todo o processo, todo o procedimento eletrônico do trâmpito, dos processos judiciais ou administrativos em cada jurisdição. A Lei nº 1419, que é praticamente a principal norma hoje basilar desse nosso sistema eletrônico de tramitação de processos, ela traz em seu âmbito, no artigo 1º, que o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos dessa lei. Aí o parágrafo 1º prevê que aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. É importante observar que no artigo 1º da Lei nº 1419, ela traz três elementos centrais sobre o processo de judiciais eletrônico. O primeiro deles, como vocês podem ver no caput, ele dispõe sobre essa lei, o uso de meio eletrônico, é para ser feito na tramitação dos processos judiciais, na comunicação dos atos e na transmissão de peças processuais. Então, são três hipóteses em que o processo judicial, agora na forma eletrônica, está incerto. Primeiro, na tramitação do processo em si. Então, o processo, como nós conhecemos, ele tem o seu desenrolar com a petição inicial, com a contestação ou não, enfim, todos os procedimentos que nós já conhecimos no meio físico. Então, isso agora está sendo otimizado e sistematizado através do meio eletrônico. A comunicação dos atos por meio eletrônico, como seria isso? Então, a lei prevê que os tribunais poderão intimar, poderão promover as intimações eletrônicas aos advogados, aos destinatários, às partes, inclusive. E todo esse procedimento pode ser feito via e-mail. Nós temos aí a Lei nº 11.419, que prevê como é que os tribunais têm que regulamentar essa forma de comunicação. Hoje, especificamente, nós vamos tratar apenas da transmissão de peças processuais para o meio eletrônico, ou o chamado peticionamento eletrônico. Pois bem, o artigo, ainda no artigo 1º, no parágrafo 2º, ele dispõe, para o disposto nessa lei, considera-se, inciso 3, assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. A linha A, assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora, e a linha B, mediante o cadastro de usuários no Poder Judiciário. O que significa isso? Então, o legislador começa a trazer algumas terminologias novas, que nós não estávamos acostumados antes. O que significa que vem a ser, então, a assinatura eletrônica? A assinatura eletrônica, com relação à parte técnica, ela vem a ser a definição, o gênero pelo qual o advogado vai acessar aquele sistema. Então, ele pode se acessar de duas formas, através da assinatura digital ou através de simples cadastro. Então, na prática, alguns tribunais exigem que o peticionamento, por exemplo, seja somente através do certificado digital. Outros admitem que o peticionamento seja através de usuários sem, ou sem o certificado digital. Agora, quanto aos requisitos de interatividade, como que a lei prevê, então, a forma como que o usuário vai realmente acessar o sistema eletrônico? O artigo 2º, no capo, te prevê que o envio de petições de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica. Então, ele se remete à forma do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3, que acabamos de comentar. Ele diz, olha, o envio de petições de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica. Quais as espécies? Seja através do certificado digital ou mediante o simples cadastro do usuário e senha. Então, na prática, essa segunda modalidade de acesso, na maioria das vezes, os tribunais exigem que nós coloquemos o CPF e uma senha para entrar no sistema e efetuar o peticionamento eletrônico. Sendo obrigatório, em quaisquer dos casos, o credenciamento prévio no Poder Judiciário conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Isso diz aí no finalzinho, na segunda parte do artigo 2º da Lei nº 11.419. Então, como efetuar o credenciamento prévio? O usuário, o advogado ou a parte, ele pode se cadastrar, se credenciar no site do respectivo tribunal preenchendo um formulário, que depois nós vamos passar para vocês como que se procede isso. Então, o usuário, ele vai, preenche o formulário, cria uma senha e depois ele é, o seu cadastro é validado para que ele possa ter acesso às funcionalidades do processo eletrônico. Quais procedimentos são atualmente adotados nos tribunais? Como eu comentei agora há pouco, existem tribunais que o peticionamento é feito exclusivamente com certificado digital e existem tribunais que o peticionamento é feito com o uso de uma assinatura eletrônica, que no caso o usuário entra com o CPF e com a senha, envia a petição e não há necessidade de envio dos originais. No início, quando esse procedimento ainda não era muito bem regulamentado e existiam as formas de envio por meio eletrônico, alguns tribunais admitiam o envio pelo meio eletrônico, mas utilizava-se ainda a lei do fax, a lei 9.800, que exigia o envio do documento original em cinco dias. Com o passar dos tempos, a exemplo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, passou-se a admitir então o envio das peças sem o uso do certificado digital, mas com o necessário, aliás, sem o envio dos originais. Então enviava-se a petição eletrônica e não havia necessidade da aplicação da lei do fax, ou seja, o usuário já teria cumprido a sua função ali naquele momento. Para isso, os tribunais que exigem o envio mediante o simples cadastro de usuário e senha, exige-se o credenciamento pessoal do advogado, no caso. Então o advogado se credencia e ele tem que pessoalmente assinar um termo de validação presencial para que ele possa utilizar o sistema. Agora com relação à tempestividade, que aí está uma das grandes vantagens da lei 11.419, desse procedimento eletrônico, o artigo 3º da lei prevê que consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do qual deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. E no seu parágrafo único, ele prevê que quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Isso significa que agora, em todos os tribunais que assim admitem o peticionamento eletrônico, o advogado agora pode enviar a sua petição no seu último dia do prazo, até as 24 horas do dia do prazo. Então até mais tarde, até a noite, o advogado ainda pode cumprir o seu prazo. Mas é importante observar que o legislador trouxe o horário, ele estabeleceu o horário até as 24 horas do último dia. Porém, nós aí detectamos uma pequena falha, uma pequena brecha aí na vontade do legislador que vem a ser com relação ao horário, ou seja, as 24 horas já é o horário. Então, às 23h59, respeitado o horário de Brasília, é o horário fatal, inclusive para os advogados, para os usuários que estejam peticionando no Mato Grosso do Sul. Isto porque os tribunais cuja jurisdição são de Mato Grosso do Sul já estabeleceram, definiram, que deve ser respeitado o horário de Brasília. Há exemplos do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. De certa forma, não deixa de ser uma vantagem que o horário agora se estende até as 23h59, ou 22h59 do horário de Mato Grosso do Sul. Uma observação importante é que o legislador adotou a teoria da recepção. O que significa isso? Só vai ser considerado efetivamente protocolado no momento em que o tribunal receber a petição. Então, não adianta o advogado clicar no botão enviar e sair da frente do computador e acreditar naquele peticionamento, na conclusão daquele procedimento. É necessário que o advogado aguarde, que o usuário aguarde, a emissão do protocolo eletrônico, do recibo de protocolo. Daí sim, nós temos a certeza de que aquilo foi protocolado. Então, é importante observar esses cuidados nesse sentido. Agora, vamos falar um pouquinho de problema. O que pode acontecer? Como o advogado deve agir em situações de falha no sistema? Então, nós temos aí o artigo 10, no mesmo artigo 10. O parágrafo primeiro, ele dispõe sobre a questão do horário. Ele diz que quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24h do último dia. Já o parágrafo segundo, é uma previsão, uma das únicas previsões alternativas em que o advogado pode recorrer em caso de eventual falha no sistema. Então, vejam o parágrafo segundo do artigo 10. Ele diz que no caso do parágrafo primeiro deste artigo, se o sistema do poder judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Na prática, o que significa isso? Como nós podemos aplicar esse parágrafo segundo do artigo 10? Então, vamos imaginar a primeira hipótese. Então, o advogado está tentando peticionar à noite, por volta das 10 horas da noite, um exemplo, e o sistema do poder judiciário sai do ar. Então, como agir nesse momento? São sugestões que eu posso dar para os colegas. É claro que podem ajudar, podem convencer o magistrado ou não, mas são alternativos enquanto os tribunais não criam mecanismos mais aceitáveis de recorrência ou de notificação de erros. Então, por exemplo, o sistema dá uma falha, o que o advogado pode fazer? Ele pode salvar a tela, aquela tela que demonstra o erro, imprimir e, ou, gerar um PDF daquele arquivo. Isso para provar que naquele momento, naquela hora, o sistema se encontrava fora do ar. Se vocês observarem, alguns navegadores, alguns browsers, eles, no ar, quando você imprime alguma tela, alguma página, no rodapé ele sai o horário, o endereço e o dia em que foi acessado aquele endereço. Então, isso já começa a ser o início de prova para demonstrar ao magistrado que, realmente, naquele momento, naquele dia, o sistema estava fora do ar. Pois bem, outra hipótese é aquela em que o problema pode acontecer no âmbito dos serviços que se encontram à disposição do usuário, vamos supor. Imagine a hipótese de uma falha que ocorra no sistema de internet, no sistema de telecomunicação, ou na concessionária de serviço público de energia elétrica. Nesse caso, o artigo 13 da Lei nº 11.419 permite, é um fundamento que permite ao advogado requerer ao juiz que seja oficiada a concessionária de serviço público para que ela forneça a prova ou um relatório sobre aquele erro que aconteceu, eventualmente, e que tenha causado prejuízo ao usuário, ao advogado, no caso. Então, essa hipótese pode ser, a prova pode ser colhida dessa forma. Assim como já existia no artigo 365, inciso 4, o quadro de processo civil, a prova já podia ser colhida quando ela estivesse em poder de terceiros, como a gente já conhece no meio tradicional. Então, essa segunda hipótese, a própria Lei nº 11.419 já prevê essa possibilidade de requerer ao juiz que seja oficiada a concessionária de serviço público, a fim de que seja sustentada a eventual pedido de devolução de prazo, visando corrigir essa falha. A terceira e última hipótese é aquela em que a falha está no advogado ou no usuário, de modo que imaginem a seguinte situação. O advogado está em sua casa, no escritório, com aquele computador, e de repente passa alguém, chuta o fio, ou de repente algum vírus causa um prejuízo no computador do advogado. Então, nós estamos falando na chamada culpa em vigilando, que nós conhecemos muito bem no direito penal. E, nesse caso, aplicando nesse caso, a culpa, então, seria somente do advogado. Ou seja, nós temos que cuidar do nosso equipamento, da nossa ferramenta de trabalho. Desse modo, a culpa não está sendo nem do tribunal e nem das concessionárias de serviço público. Então, essa terceira e última hipótese é uma preocupação que nós colocamos aos colegas, aos usuários, de modo que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa ferramenta de trabalho. Esse, então, é o tópico agora que nós vamos falar sobre a validade dos documentos eletrônicos. Pois bem, dando continuidade, quanto à validade dos documentos eletrônicos, é importante nós trazermos a baila aqui o artigo 11 da Lei nº 11.419, que prevê em seu caput o seguinte. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem de seu signatário, na forma estabelecida nessa lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Então, eu fiz questão de destacar, eu destaco três elementos desse caput. Primeiro deles, o legislador traz a seguinte terminologia. Os documentos produzidos eletronicamente. O que significam documentos produzidos eletronicamente? São aqueles que são gerados, criados a partir de um equipamento eletrônico. Então, é a petição que nós fazemos no nosso editor de texto, é a foto que eu tiro de uma câmera digital. Tudo isso, todos esses são documentos produzidos eletronicamente, portanto, gerados a partir de um equipamento eletrônico. Quando esses documentos são juntados aos processos eletrônicos, com garantia da origem de seu signatário, que é o que diz no caput do artigo 11, leia-se, com o uso de uma assinatura digital ou assinatura eletrônica, seja quais forem as espécies, são duas, portanto, eles serão considerados originais para todos os efeitos legais. Então, o legislador traz no caput do artigo 11 toda essa análise em que o documento produzido eletronicamente, desde que é assinado eletronicamente, contém a garantia da origem de seu signatário, será considerado original para todos os efeitos legais. Já o parágrafo... Bom, com relação ao parágrafo 1º do artigo 11, que nós ora em análise, o parágrafo 1º prevê que os extratos digitais e os documentos digitalizados, quando juntados aos autos do processo eletrônico, através de quaisquer um, quaisquer um que tenha capacidade postulatória, por exemplo, o Ministério Público, seus auxiliares, as autoridades policiais, os advogados públicos e privados, eles terão a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Mas, primeiro, nós temos que analisar o que vem a ser, por que o legislador trouxe dois outros elementos. O primeiro deles é os extratos digitais, o segundo, documentos digitalizados. O que vem a ser, então, extratos digitais? Extratos digitais são aqueles... Significa toda e qualquer informação que eu extraio de um banco de dados. Então, por exemplo, aquele cartão de CNPJ, que nós tiramos do site da Receita Federal, aquilo é um extrato considerado um extrato digital. É um extrato bancário. Também extraio ou extraio aquilo de um banco de dados, que é do banco. Então, aquilo também é um extrato digital. Extrato de movimentação processual, ou o famoso andamento processual, também vem a ser um extrato digital, porque a informação está em um banco de dados do Tribunal de Justiça. E os documentos digitalizados? Os documentos digitalizados são aqueles que eu escaneio. Então, eu vou digitalizar, eu pego um contrato, uma escritura pública, enfim, e vou digitalizar, aquilo passa a ser um documento digitalizado. Essas duas outras categorias de documentos, quando juntadas aos autos, na forma do parágrafo primeiro, eles vão ter a mesma força probante dos originais. Ressalvado, então, a alegação de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Mas por que o legislador trouxe esse fator temporal de antes ou durante o processo de digitalização? Porque, na verdade, quando nós enviamos uma petição eletrônica, um documento anexado à petição, a partir do momento que é protocolado no tribunal, de modo eletrônico, não há possibilidade de adulteração. Porque, afinal de contas, eu assinei aquele documento com o meu certificado digital. Então, naquele momento, é como se eu tivesse colocado um cadeado, como se eu tivesse colocado num cofre aquele documento, e ninguém consegue violar. Então, é por isso que o legislador trouxe essa questão do fator temporal, antes ou durante. Porque eu tenho que provar que a outra parte adulterou antes ou durante o processo de digitalização daquele documento. Então, depois que aquilo está digitalizado, não há possibilidade de dizer que alguém adulterou algum funcionário do cartório, ou alguma parte, enfim, porque não há essa possibilidade. Agora, com relação ao parágrafo 5º do mesmo artigo 11, ele traz um fator importante, muito importante para a nossa prática da advocacia. O parágrafo 5º, o texto dele diz, Então, nesse parágrafo 5º, nós temos duas hipóteses. A primeira delas é aquela em que o documento cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume. Então, vamos imaginar que eu tenha que interpor um agravo de um instrumento ao tribunal, só que eu tenho três volumes de folhas, o processo contém três volumes, e eu tenho aquele scanner que eu levanto a tampa, coloco folha por folha para digitalizar. Então, isso, de certa forma, pode se tornar tecnicamente inviável, porque eu tenho muito papel para escanear, meu scanner não é tão possante, e eu tenho que interpor um agravo por meio eletrônico. Então, nesse momento, eu posso requerer ao magistrado, ao desembargador, no caso, o prazo de 10 dias, fundamentando que, para mim, é tecnicamente inviável devido ao grande volume. Ou seja, são três volumes de processo que eu tenho que enviar. Outra hipótese é com relação à ilegibilidade do documento. Então, nós temos, por exemplo, aqueles papéis de faxas, aqueles papéis térmicos, que com o tempo eles vão se apagando. Então, a olho nu, pode ser que eu consiga ler o que está escrito, mas a partir do momento que eu escaneio, de repente, a qualidade do meu scanner não é boa, por alguma razão, aquele documento se torna ilegível quando digitalizado. É onde eu também posso requerer o prazo de 10 dias para que eu leve ao tribunal aquele documento físico, para que o tribunal ateste aquele documento, e, de certa forma, possa também mantê-lo custodiado. É o que diz no finalzinho do parágrafo quinto, que diz, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Então, nesse momento, o legislador traz a alternativa de que o tribunal possa custodiar, possa manter em seu poder esses documentos. Agora, com relação às vantagens do peticionamento eletrônico com o uso da assinatura digital, com o uso do certificado digital. Então, a primeira vantagem, que eu reputo interessante, é que, quando nós peticionamos com o uso do certificado digital, há a possibilidade da autenticação da identidade de quem assinou os dados. Ou seja, o sistema eletrônico, o tribunal, ou o destinatário daquele documento, tenha a certeza de que fui eu realmente quem assinou aquele documento. É a autenticidade. Segunda vantagem, proteção da integridade dos dados. Então, como eu comentei agora há pouco, quando eu envio, quando eu assino uma petição ou um documento eletrônico com o uso do certificado digital, eu protejo aquele documento e aquele documento se torna íntegro, inviolável. Então, eu envio aquela petição para o tribunal e o tribunal tem a certeza de que foi eu quem assinou e que aquele documento não foi alterado a partir do momento da minha assinatura. Então, há a proteção da integridade dos dados. A terceira vantagem é a permissão da prova ou demonstração a qualquer tempo de quem participou da transação. A capacidade de essa chamada de não repúdio. Então, nós temos aquela hipótese de um ou mais advogados poderem assinar a mesma petição e o sistema do tribunal detectar que realmente vários advogados assinaram aquele mesmo documento ou aquela mesma petição. Então, é possível provar a qualquer tempo quem participou da transação. A quarta vantagem, o certificado digital ele permite a concessão ou restrição de acesso. Por exemplo, a bancos, a Receita Federal e a qualquer órgão que assim admita o acesso através dessa tecnologia. Eu costumo fazer uma comparação muito importante e, de certa forma, preocupante também, é que a senha do banco ela serve para, obviamente, fazer as transações bancárias somente. Com o uso do certificado digital, eu tenho condições de enviar, de praticar atos por meio eletrônico, praticar atos processuais por meio eletrônico e também posso praticar atos da vida civil como, por exemplo, entrar num site de um banco e fazer transações eletrônicas usando o certificado digital esse da OAB, por exemplo, que nós temos. Posso também, com esse mesmo certificado, entrar no site da Receita Federal e obter as minhas informações fiscais ali dentro daquele órgão. Assim como em qualquer outro órgão, qualquer outra instituição, qualquer outra entidade que admita o uso dessa tecnologia para fins de interação por meio eletrônico. Então é importante nós termos muito cuidado com a senha e com o nosso certificado digital, esse nosso da OAB, porque caso ele caia em mãos erradas, essa pessoa pode fazer uso em bancos, em Receita Federal, em qualquer outro sistema. Então tomando muito cuidado. A quinta vantagem significa que ele pode assegurar o cumprimento de prazos processuais sem a necessidade do envio dos originais. é a própria consequência lógica do que prevê a Lei nº 1419. Ou seja, quando eu envio a petição e documento por meio eletrônico com assinatura digital, eu não preciso enviar os originais, porque aquilo já basta para que eu possa cumprir o ato processual. Então essas são as cinco vantagens do uso do certificado digital. Por mais que alguns tribunais não utilizem ainda, não exijam ainda essa tecnologia, mas a tendência é que todos exijam. agora com relação às formas de utilização. Então o que o advogado, o que o usuário precisa ter? Obviamente precisa ter o computador dele, precisa, no nosso caso, dos advogados, precisamos ter a nossa carteira de identificação profissional, essa nova, com o chip, preciso adquirir o certificado digital para gravar nesse chip e preciso ter a leitora do certificado digital. A leitora é um equipamento que está disponível e é comercializado em qualquer loja de informática no Brasil, de modo que eu possa inserir o cartão nessa leitora para que o computador faça a leitura do certificado digital gravado no chip. O nosso certificado digital é o chamado tipo A3, ele tem a validade de três anos, então só daqui a três anos, eu adquiro hoje, só daqui a três anos que eu preciso renová-lo. E é importante observar que eu preciso renovar dentro do período de validade, porque se eu esperar o vencimento, eu tenho que repetir os procedimentos presenciais para validação. Então é importante renovarmos dentro desse período. Agora com relação aos requisitos técnicos atuais. Então quanto aos requisitos técnicos atuais para que o advogado possa utilizar muito bem o peticionamento eletrônico, ele precisa ter, portanto, o certificado digital válido, dentro da sua validade, emitido por uma AC, por uma autoridade certificadora vinculada a ECP Brasil, bem como o dispositivo leitor de smartcard, que é aquela leitora do certificado que eu comentei há pouco. Preciso ter o software, um programa instalado em meu computador que vai converter um documento para o formato PDF e posteriormente possa visualizá-lo. Então na prática, nós temos aí uma infinidade de programas disponíveis na internet gratuitos que fazem o trabalho de conversão da minha petição que é em formato texto, geralmente .doc para o formato PDF. Por quê? Os tribunais em sua maioria exigem que os arquivos sejam enviados neste formato PDF, que é um formato seguro, é um formato livre, existe uma infinidade de softwares que fazem esse trabalho de conversão e leitura e esse é o formato em que o advogado pode ter a certeza de que caso ele caia em mãos erradas ele não pode ser adulterado facilmente. O terceiro requisito técnico é o equipamento de scanner, ou seja, esse é um novo, uma nova necessidade de um escritório, de um advogado que assim como foi um dia a impressora, um celular, um fax, um computador, um servidor, agora nós temos que ter o scanner. E para quem ainda não adquiriu, para quem ainda não tem, ou mesmo aqueles que tenham, mas que tenham aquele um pouco antigo, prefiram aqueles equipamentos que tenham alimentador automático, que puxem o papel sozinho, para que não haja a chamada inviabilidade técnica, para que você possa digitalizar múltiplas folhas sem perder muito tempo. Quarto requisito técnico, o advogado ou o usuário precisa ter instalado no seu computador um aplicativo chamado Java. Esse Java ele é encontrado no site cujo endereço é www.java.com Então, acessando essa página, é possível nós baixarmos o aplicativo e instalarmos no computador para que faça essa interoperabilidade entre o meu computador e o site do tribunal. A maioria dos tribunais exigem esse aplicativo para fazer essa interligação e funcionar o sistema do processo eletrônico. E o quinto e último requisito técnico que eu reputo interessante e importante é que nós tenhamos nossos browsers nossos navegadores e os sistemas operacionais atualizados. Por quê? A cada dia que passa os tribunais se atualizam também. Então, nós precisamos ter o nosso equipamento o nosso computador os nossos programas atualizados para que faz para que não haja problemas de incompatibilidade assim como antivírus que é muito importante hoje nesse mundo da pirataria e da criminalidade virtual. Agora, traçando um panorama sobre como que está hoje o Estado de Mato Grosso do Sul e os tribunais que exercem jurisdição em nosso Estado. Então, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul desde 14 de março de 2011, deste ano, ele tem trabalhado arduamente na implementação do processo eletrônico nas comarcas do interior e na capital. Então, nós temos mais de 20 comarcas hoje que já são digitais além da capital que é Campo Grande contando com várias varas que já são totalmente virtuais. O Tribunal Superior do Trabalho TRT da 24ª região que é a região que exerce a jurisdição em Mato Grosso do Sul. Então, para vocês terem uma ideia o TST ele admite o envio de petições tanto eletronicamente quanto física isso lá no TST. A tramitação eletrônica de autos lá no Tribunal Superior do Trabalho desde o dia 2 de agosto de 2010 está sendo exclusivamente por meio eletrônico. Já em nosso Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região assim como os demais também o envio de petições está sendo feito via sistema via EDOC que é o sistema deles assim como pelo meio físico. Ainda em nosso estado não há possibilidade ainda do envio de iniciais por meio eletrônico apenas as petições intermediárias estão sendo feitas por meio eletrônico. A tendência é que gradativamente todos os tribunais do trabalho admitam integralmente desde a petição inicial até os seus finais o envio a tramitação de peças por meio eletrônico inclusive em primeiro grau obviamente. Então, esse é o panorama do Poder Judiciário do Trabalho. Agora com relação a eu trago algumas sugestões em que o advogado e o usuário deve se ater para trabalhar bem com o processo eletrônico. Mantenha o sistema operacional antivírus sempre atualizados. Por que eu digo isso? Os sistemas operacionais e antivírus? Porque imaginem vocês é o que eu comentei agora há pouco da chamada culpa em vigilando. Imaginem vocês serem infectados por um vírus de computador que possa lhe prejudicar e inviabilizar o seu trabalho e por consequência você não possa talvez você não possa enviar uma petição eletronicamente por conta disso. É a chamada culpa em vigilando. Ou seja, a culpa não seria nem do tribunal e nem das concessionárias de serviço público. Então é importante tomarmos muito cuidado com essas questões. Segundo lembrete, segunda sugestão, utilizem editores de textos e softwares codificadores de PDF de grande aceitabilidade. Então existem vários editores de texto hoje no mercado assim como softwares ou programas que fazem aquele trabalho de converter para esse formato exigido que é o PDF e também esses que podem visualizar esse formato. Existem infinidades de softwares gratuitos nós podemos trabalhar com qualquer um mas é importante que saibamos utilizar. Na prática apenas para ilustrar quando nós instalamos um software um programa desse codificador ou conversor de formato PDF ele cria como se fosse uma impressora em nosso computador. Então no momento que nós terminamos a nossa petição nós vamos mandar imprimir aquela petição e ao invés de escolher a impressora nós vamos escolher aquele programinha que ele vai constar como se fosse uma impressora. E ali eu vou salvar como PDF no formato PDF. É bem fácil de utilizar. A terceira sugestão vamos manter eu sugiro que mantenhamos os smart cards ou seja o nosso cartão de identificação profissional e as leitoras de certificado digital em boas condições porque se isso for danificado nós podemos perder a nossa ferramenta de trabalho que hoje o nosso certificado digital é uma nova ferramenta de trabalho é a nossa caneta eletrônica agora sem a qual não podemos peticionar na maioria dos tribunais. Quarta sugestão evite o fornecimento de senhas e códigos de acesso a terceiros porque se isso cai em mãos erradas é como eu exemplifiquei agora há pouco caso cai em mãos erradas você pode se prejudicar porque a pessoa pode em seu nome agir no banco agir na Receita Federal e enviar petições também em seu nome e você não pode alegar depois que não foi você por causa da cláusula chamada de não repúdio. E por fim aqui principalmente não vamos deixar os prazos para a última hora isso aí é uma frase que pode ter a conotação de ironia mas não é nós não podemos nesse momento se tratando do contexto de infraestrutura de telecomunicação que nós temos hoje no Brasil que não há das melhores então se nós formos acreditar muito na sorte podemos nos prejudicar caso deixemos para o último dia para a última hora à noite para fazer um peticionamento eletrônico então nós podemos enfrentar problemas seja no acesso à internet seja nas questões de energia elétrica também então essas são as sugestões bom como adquirir um certificado digital no website da OAB www.oabms.org.br nós temos todas as informações necessárias para adquirir o certificado digital e também para validar presencialmente bem como os passos para a instalação dos programas dos softwares necessários para utilizar o processo eletrônico são procedimentos intuitivos que à primeira vista podem parecer complicados mas com o uso diário com a rotina isso vai se transformar em uma facilidade bom agora nós vamos tratar da prática então vamos passar alguns vídeos tutoriais exemplificativos de como peticionar no site do tribunal de justiça no portal e-sage do tribunal de justiça de Mato Grosso do Sul no tribunal regional do trabalho da 24ª região e no juizado especial federal que exerce jurisdição em nosso estado que é da 3ª região assistam agora os vídeos tutoriais será que falhou com o certificado digital gravado lá dentro então o certificado digital ele é um arquivo um pequeno arquivo de computador gravado naquele chip disponível na nossa carteira profissional então com esse equipamento a carteira digital a carteira profissional e o equipamento leitor ligado ao computador nós temos condições de fazer de promover e realizar a prática dos atos processuais por meio eletrônico apenas para concluir os requisitos técnicos atuais ou seja o que o advogado ou o usuário precisa ter ou saber para utilizar bem as formas do peticionamento eletrônico a primeira delas vem a ser o certificado digital válido emitido por uma autoridade certificadora vinculada a ICP Brasil bem como o dispositivo leitor de smartcard smartcard é o nome dado ao chamado cartão inteligente que é um apelido novo para a nossa carteira profissional então a nossa carteira da OAB agora ela não é somente uma identificação profissional agora ela é um dispositivo de armazenamento de arquivo no caso certificado digital segundo requisito precisamos ser os softwares ou os programas instalados em nosso computador que vão converter do formato para o formato pdf e que vão visualizá-lo também praticamente todos os tribunais eles estão exigindo que as peças processuais sejam enviadas num formato chamado pdf é um formato é uma extensão de arquivo protegida no momento que nós convertemos para aquele formato aquele documento fica protegido e não há possibilidade de adulteração daquele conteúdo é por isso que os tribunais estão assim exigindo além do que esse formato é um formato livre é um formato gratuito existem diversos softwares gratuitos disponíveis na internet que possibilitam a conversão de um documento de uma petição gerada no editor de texto para esse formato pdf o terceiro requisito é o equipamento scanner então hoje assim como tivemos um dia que adquirir uma impressora ou um fax ou um celular enfim qualquer equipamento que seja essencial a nossa lida diária nossa prática nossa rotina diária de trabalho agora nós temos o scanner que é um novo requisito técnico para o advogado ou para o usuário ter em seu escritório ou em sua casa então a dica que eu sempre dou é que aqueles que ainda não adquiriram ou que já possuem mas queiram adquirir um equipamento mais moderno prefiram aqueles equipamentos que puxam que tem a chamada alimentadora automática que puxam o papel sozinho isto se dá porque é realmente uma tortura o advogado ter que escanear dois volumes de processo naquele scanner que levanta a tampa e abaixa quer dizer torna-se inviável é aquilo que prevê o parágrafo 5 do artigo 11 ou seja aquilo começa a se tornar tecnicamente inviável para a nossa digitalização o quarto requisito vem a ser o aplicativo Java que no nosso caso no caso aqui de Mato Grosso do Sul assim como em outros tribunais no Brasil sejam estaduais ou federais exige-se a instalação no computador de um pequeno aplicativo chamado Java é um aplicativo que nós instalamos em nosso computador e depois esquecemos apenas instalamos uma vez e ele praticamente se atualiza automaticamente para instalar esse aplicativo basta entrar no site chamado www.java.com somente esse endereço quando acessamos esse site no meio da tela daquele website daquele sítio tem um botão chamado faça o download ou alguma coisa parecida com isso faça o download do aplicativo Java então nós vamos baixar o nosso computador e instalar a instalação é bem fácil basta que apenas cliquemos em avançar ok ou seja compramos o passo a passo indicado na forma intuitiva com que é colocada para nós usuários é um software que ele permite a interligação do nosso computador com o sistema do tribunal não importa o sistema operacional que estejamos utilizando então por exemplo existem aqueles usuários que utilizam o Linux existem aqueles usuários que utilizam o Windows existem aqueles usuários que utilizam o sistema Mac OS cada um é um sistema operacional diferente e esse aplicativo Java permite a interoperabilidade entre o meu sistema operacional e o site do tribunal em questão o quinto requisito técnico é o browser ou navegador e o sistema operacional atualizados o que significa isso? nós temos que zelar pela nossa ferramenta de trabalho pelas nossas ferramentas de trabalho no caso o computador pessoal ou notebook ou netbook qualquer que seja o equipamento que estejamos utilizando então para isso precisamos ter um sistema no mínimo atualizado sejam os sistemas operacionais ou os navegadores também os navegadores ou browsers são aqueles softwares onde nós acessamos as páginas dos tribunais por exemplo então é importante termos sempre atualizados bem como os antivírus é sempre bom colocar em evidência essa necessidade de antivírus porque lembrem-se daquele comentário que eu fiz agora há pouco da culpa em vigilando ou seja se você tem um vírus no seu computador que prejudica a sua máquina você não vai conseguir de repente fazer o peticionamento eletrônico e por conta disso pode perder o seu prazo a culpa então não seria nem do tribunal nem das concessionárias de serviço público a culpa seria minha ou seja seria do usuário é importante observar essas questões técnicas da nossa ferramenta de trabalho apenas passando um panorama geral da nossa realidade em Mato Grosso do Sul o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul desde o dia 14 de março de 2011 ele passou a exigir o peticionamento exclusivamente eletrônico com o uso do certificado digital naquelas varas que já são eletrônicas então gradativamente o tribunal está implementando em várias comarcas do nosso tribunal o processo eletrônico e onde é implementado o peticionamento passa a ser exclusivamente por meio eletrônico então no interior nós já temos cerca de mais de 20 comarcas na capital temos várias também e está crescendo está sendo implementado de uma forma bastante satisfatória com relação ao Tribunal Superior do Trabalho e na nossa realidade o TRT da 24ª região o TST por exemplo ele exige que o envio de petições ele permite o envio de petições via EDOC que é o sistema deles ou meio físico então o TST ainda não exige que o peticionamento seja por meio eletrônico a tramitação eletrônica de autos está sendo feita desde o dia 2 de agosto de 2010 isso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho então o objetivo do TST é que todos os tribunais regionais do trabalho do Brasil inteiro enviem os seus processos totalmente digitalizados para aquele Tribunal Superior já nos TRTs que utilizam também o mesmo sistema EDOC o peticionamento ele está sendo feito tanto por meio físico quanto eletrônico mas somente das petições intermediárias ou seja as reclamatórias trabalhistas que são protocoladas as iniciais as petições iniciais ainda estão sendo feitas no meio físico isso é a maioria a tendência é que o Poder Judiciário do Trabalho implemente um sistema único em todos os tribunais e procedimentos únicos inclusive de digitalização desde o primeiro grau com relação às sugestões é importante trazermos algumas sugestões aos colegas advogados que primeiro mantenha o sistema operacional antivírus sempre atualizados cuidem disso o segundo lembrete é que utilize procure utilizar editores de textos e softwares codificadores de PDF de grande aceitabilidade então editores de texto existem vários no mercado existem vários gratuitos inclusive procurem utilizar aqueles que são mais que são mais utilizados temos aí dois ou três que são mais utilizados no mercado e softwares programas codificadores ou conversores para o formato PDF existem mais de 100 softwares gratuitos disponíveis na internet que vão fazer o trabalho da codificação do formato por exemplo .doc ou txt formato de texto para o formato PDF certo? então é importante observar e procurar os que são mais utilizados terceira sugestão mantenha sempre os seus smartcards ou a carteira nossa da UAB no caso e os dispositivos leitores de smartcard de armazenamento certificados em condições seguras evitando danos isso porque se nós não tivermos o devido cuidado é possível que aquele chip que está disponível na nossa carteira profissional seja danificado e por conta disso nós podemos perder o investimento da aquisição do certificado digital hoje custa em torno de 120 reais somente o certificado digital para ser gravado naquele chip e se nós estragarmos a carteirinha por alguma razão nós vamos perder o investimento e perder o certificado digital por consequência não poderemos peticionar eletronicamente perdendo inclusive o prazo em alguns casos quarta sugestão evite o fornecimento de senhas e do seu equipamento a terceiros a menos que você tenha a confiança extrema lembrando que mesmo tendo a confiança é possível que hajam danos hajam falhas de modo que você perca o seu equipamento podendo gerar prejuízos e principalmente é sempre aquela dica que nós sempre costumamos dar que é não deixemos os prazos para a última hora essa é uma observação até que nós temos que colocar na nossa cabeça por quê? porque nós como se trata de nós estamos falando aí de internet de infraestrutura de internet no Brasil nós sabemos que hoje a infraestrutura nacional de internet ela não é das melhores ainda no Brasil então nós estamos dependendo do investimento dos próprios tribunais para manter um sistema em que haja a ubiquidade judiciária que a gente chama quer dizer o sistema tem que estar disponível 24 horas 7 dias por semana e temos e temos que verificar também que a infraestrutura de telecomunicação no Brasil não é das melhores então nós temos dois fatores preocupantes então é por isso que não podemos contar com a sorte ou com o azar ou com a falta de sorte nesse momento de deixar para a última hora para o último dia à noite às 10 e meia da noite para fazer o peticionamento eletrônico porque nós podemos ser prejudicados aonde adquirir o certificado digital hoje em Mato Grosso do Sul o site da ordem dos advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul já possui aí a disponibilidade dos links das informações de como o advogado pode adquirir o seu certificado digital e como ele deve validar esse certificado posteriormente então primeiro nós adquirimos pela internet compramos o certificado e depois nós devemos nos dirigir a um dos pontos de validação desse certificado digital validação presencial do certificado digital esse procedimento ele é feito apenas uma vez então o advogado ele adquire o certificado vai pessoalmente ao ponto de validação assina os termos de confidencialidade e de responsabilidade e naquele momento é gravado o certificado em sua carteirinha a cada 3 anos a validade do certificado digital nosso é de 3 anos a cada 3 anos precisamos fazer uma renovação se nós fizermos a renovação dentro do período de 3 anos não há necessidade de ir pessoalmente novamente para fazer a validação presencial no caso então dentro do prazo de 3 anos a validação é feita somente pela internet caso vença esse período aí sim temos que ir nos dirigir pessoalmente ao ponto de validação para fazer para cumprir esse estágio agora nós vamos entrar na prática em si do peticionamento eletrônico em que eu vou mostrar alguns vídeos e explicar passo a passo como fazer o peticionamento no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no TRT da 24ª região e na Justiça Federal no Juizado Especial Federal da 3ª região que exerce a justiça em nosso estado também então observem o passo a passo